Pode avisar que o pai tá chegando! Doutor Ricardo, sorriso brilhante Agora é só soltar a voz e cantar bem alto o paripe Fim de semana Chama as meninas, os parceiros Hoje o risco é liberado Fim de semana Na moral, na moral Vira o pé do chão e diz E o que vem? Elas pedem Elas pedem a gente A novinha tá no clima, tá pedindo pra sentar Elas pedem a gente Esse é o São João da Bahia Paribê Joga essa zorra aí Pra sentar, pra sentar, pra sentar Sentar Sentar, sentar, sentar Sentar, 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 sentar Vira o Vinha, vem, não, Vinha, diz aí! Não vinha, não vinha, chama todas as amiguinhas Hoje o baile é disso Vem aí! Ei, não vinha, já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas Alô, alô, Paribê! Shell do cavaco.com Eu estou em Paribê! Cidão Modas Que felicidade! Fim de semana Chama as meninas dos parceiros Hoje o Luiz quer liberar Fim de semana Namorão, namorão, namorão Abraça quem veio com você Abraça sua amiga Abraça seu amigo Diga eu tô feliz que eu tô em Paribê No São João da Bahia Abraça o irmão Abraça o amigo Abraça o amigo Abraça o parceiro Abraça o parceiro Vai começar Um, dois Tira o pé do chão e diz E o fim Elas metem a gente A novinha tá no clima, tá vestindo Abraça o quien APPLAUSE Abraça a conta Abraça a conta Citar Embraça você E o fim Coloco do an AIDS Citar Citar O que vem pra hoje 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 Vai joga O que mais um O que vem pra hoje O que vem pra hoje Quero ver O que vem pra hoje O que é bom O que vem pra hoje 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 Senta agora? O que vem pra hoje Senta agora Senta agora O que vem pra hoje O que vem pra hoje Joga pra hoje Você esperou Senta agora Senta agora Olha só O que vem pra hoje O que vem pra hoje O que vem pra hoje E a noite O que vem pra hoje E bateu O que vem pra hoje 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 Senta? O que vem pra hoje E aí E vai pra hoje E vai vai E vai vai E vai vai E vai vai Se você E vai pra hoje E vai vai E vai vai E aí E aí Já vem E vai 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 E vai 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 E vai vai E vai 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 E vai 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 E vai vai E vai vai E vai vai E vai 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 E vai 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 E vai vai E aí E vai vai E vai vai E vai 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 E vai 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 E vai 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 E vai vai E vai 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 E vai 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 E vai 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 A música que vocês querem? Qual? Abaixa que é tiro Qual? Abaixa que é tiro E você? Abaixa que é tiro E você? Abaixa que é tiro Faltou você, e você? Abaixa que é tiro Chegou o mulherão da zorra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pronta Poderosa, cheirosa Sabe o que quer, ninguém segura É com vocês, hein? Peguei, rapaz Ela passou maravilhosa Abaixa que é tiro Se desmaria Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Esse tá me assistindo muito no YouTube Fechado Docavaco.com É maravilhosa É agora Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Todo mundo tá na sarrada Abaixa que é tiro Todo mundo tá na sarrada Um, dois Acabou o show, por que que acabou? Agora que acabou o jogo Você veio me dizer que o show tem que acabar? Quem não vai sair daqui mais sou eu Fiquei aqui esse tempo todo Oh, velho Todo mundo já me conhece Essa produção toda já me conhece Já sabe como é que eu sou Aí chega pra mim e fica dizendo Tony, é uma hora de show Tony No máximo uma hora e meia de show Se me disser isso no camarim Quando me falam que é uma hora Eu faço duas Quando me falam que é uma hora e meia Eu faço três Todo mundo já sabe que eu sou assim Não tem jeito Deixa eu mandar Antes de eu voltar a tocar Vou voltar a tocar Já inventaram E também o pega, pega A onda agora é A onda agora é Levunei 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 Abelinho fininho Abelinho na régua Tô solteiro Quem tá solteiro em Paris Paulinho Shell do cavaco.com Regunei 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 Olha o bracinho pra trás Aí, ó Regunei Segunei Regunei Segunei Eu vou dizer uma coisa a vocês Essa é a primeira vez que a gente faz um show com o jogo rolando Todas as vezes que nós fizemos show no jogo do Brasil A gente parou antes pra acontecer o jogo Ou fez depois do jogo Essa é a primeira vez que acontece isso Agora eu vou dizer uma coisa de verdade pra todos vocês que estão aqui A gente tá dando sorte porque o Brasil começou a ganhar agora de verdade, viu? 3 a 0 pro Brasil Fala, Negunê! Negunê, 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 Negunê Negunê, 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 Negunê Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar, pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar, pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Porque hoje eu vou ficar loucão Lucas, Sheik, Barca Ela vai no chão, ela vai no chão 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 E ela vai no chão Vocês, vocês! Eita, que bom ver vocês, que bom ver vocês Oh, oh, hoje eu vou beber Hoje eu não Pra minha casa não Oh, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar, pra minha casa não Atenção, atenção, suburbana Hoje eu vou virar, é pra subir Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Aí vamos fazer o seguinte Vamos dar tchau pra aquele seu parceiro Pra aquela sua parceira Que marcou com a gente hoje E não veio Dá um tchau pra ela Dá um tchau pra ele Dá tchau pra ele, dá tchau pra ela Só porque ele deu bolo na gente não apareceu Eu tô falando Dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau Quem tá casado fica em casa E os roteiros vão embora É tchau pra quem namora 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 É tchau na... Um, dois, três e... Enche o copo Hoje a noite é dela Deixa ela Deixa ela embebedar Hoje a noite é dela Deixa ela extravasar Terminou com o tronco E eu tô lá muito feio Hoje a noite é dela Hoje ela tá sem freio É o quê? Tem vogueirinha Hoje ela... Hoje ela grande a mim Hoje ela... Hoje ela grande a mim Hoje ela... Hoje ela... Hoje ela grande a mim Hoje ela... Eu quero ver Paripa e dizer E a gente juntar Já vihinha Mas vem pra kê Ela vem zê, zê, zê Ela vem zê, zê Ela vem zê, zê É mais uma do gê-dê pra kê Ela vem zê, zê Ela vem zê, zê Você já... Mas é mais uma pra você pra kê Ela vem zê, zê Você já... Ela vem zê, zê Pra kê Ela vem zê, zê Ela vem zê, zê Vou entrar ao vivo aqui no meu Instagram É agora Eu quero dizer que eu tô aqui Em Parip Avisa pra geral que estamos aqui, Rafa Avisa aí Doutor Ricardo, sorriso brilhante Só quem é trabalhador, só quem é correria Cruza esses braços em cima aí Só quem acorda cedo, só quem é batalhador Levanta esses braços aí e avisa Quem é o guerreiro? Quem é o guerreiro? Mas quem é o guerreiro? Sabe onde nós estamos? Em Parip Estamos em Parip ao vivo É aqui, deixa eu mostrar aqui, Rafa Pra todo mundo que tá aqui ao vivo no meu Instagram Estamos em Parip É Parip ou não é? É Parip ou não é? É Parip ou não é? Shelldocavaco.com Mas quem é o guerreiro? Para o goleiro Quem é o guerreiro? Para o goleiro E quem é o guerreiro? Para o goleiro Prepara pra subir aí quem tá feliz Um, dois Um, dois Olha, seu bem Sou para o goleiro que vem arrastando a massa Sou eu Sou para o goleiro que vem arrastando a massa Eu sou daquilo que vem arrastando a rima na cabeça Na pisada da massa Pê, 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 pê Eu sou daquilo que vem arrastando a rima na cabeça Pê, 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 pê Eu sou daquilo que vem arrastando a rima na cabeça A pisada que vai ser pé, 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 pé E toda a vida que vem balançando rima na cabeça Pé, 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 pé E quem sou eu, quem sou eu? Quem sou eu? Lucas, para a corte não E quem sou eu, quem sou eu? Quem sou eu, quem sou eu? Bicho do mato, não manda o recado Dá pra nascer o sujeito, pra cola do meu lado Bicho do mato, não manda o recado Dá pra nascer o sujeito, pra cola do meu lado E quem sou eu? Quem sou eu, quem sou eu? Quem sou eu, quem sou eu? Quem sou eu, quem sou eu? Melha ferida, fogo na batida eu sou 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 Abraça seu melhor amigo Bota a mão no ombro do seu amigo Bota a mão no ombro da sua amiga Diga, eu tô feliz que eu tô com você, minha amiga Eu tô feliz que eu tô com você, meu parceiro Abraça ele, abraça ela Abraça quem é favela Abraça quem é favela Tira o pé do chão Favela, ei, favela Respeite o povo que brilha Favela, ei, favela Favela, ei, favela Favela, ei, favela Ô, já tá quase na hora Do nosso bom de passar Vou levando a galera que faça as loucuras Vou pegar no batente nessa vida a dor Quem apaga bem cedo pra ir trabalhar Nunca perde sua fé Samba na ponta do pé Alegria da vida é sonhar Eu tô em Polipi Favela, ei, favela Favela, ei, favela Respeite o povo que brilha Favela, ei, favela Favela, eu sou favela Favela, ei, favela Sou favela Favela, ei, favela Favela, eu sou favela Favela, ei Respeite o povo que brilha Favela, ei, favela Favela, eu sou favela Favela, ei, favela Prepara a mãozinha Joga a mãozinha pra cima Mais uma vez só pra afirmar, certo? Todo mundo, joga a mãozinha pra cima No pé do carro é do mar de madeira Mas por esse povo eu desço a madeira Desço a madeira Desço a madeira O barangu passa e não desce na madeira Desço a madeira Sou eu, sou eu Sou eu que fazia rádio em você Que você, que você Tá aí pra lá te esperando o quê? Que você, que você Sou eu que fazia rádio em você Que você, que você Fica aí pra lá te esperando o quê? Que você, que você No peito que ela é do mar, que é de bandeira Mas por esse corpo eu desço a madeira Pare e peço Eu desço a madeira O parâmetro passando, desce na madeira E peço a madeira, desço a madeira É o São João da Bahia Desço a madeira Onde está isso, você não desce na madeira Desço a madeira, desço a madeira Abre esses braços aí Quando me vê, abre os braços Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Quem é negão, abre esses braços em cima Quem é negão, guerreiro de fé Mas quem não é na cor, mas é no sangue Sem preconceito, abre esses braços aí Um, dois, um, dois Sou negão, sou negão Eu sou negão Sou negão, negão Sou negão Sou negão, negão Sou negão Sou negão, negão E quando me vê, abre os braços Até eles são um pagodão Costumado Sou eu, sou eu Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Tudo de minha raça A mim, minha cor A mim, minha raça Tudo de minha cor A mim, minha raça Tudo de minha cor A mim, minha raça Tudo de minha cor Essa tá sendo uma tarde Vai, vai, vai Onde eu venho tem mais Prepara Paribe pra subir no ar Cadê a galera do Mirage? Eu sou o Nego, eu sou o Nego Eu sou o Nego, eu sou o Nego Chegou a nossa hora Meu parceiro, calma que eu não vou embora ainda não Ô rapaz, olha que onda retada a viagem na história que rolou comigo Tava na rua, passei num bar, tomei uma gelada com um amigo Não tinha nenhuma mulher, só cara do barco, do churrasquinho Adelson Pagodão Então, veja porque minha avó já dizia Antes só Ou lá no Brasil que eu tava o parceiro chamou pra ir no posto do lado Tinha cerveja gelada, whisky importado Plataforma tá aí representando o grandão Cheo, do cavaco.com Então, a sacanagem lá rolava, fiquei maluco com tanta piriguete O som do ragá que rolava, uma subia Onde eu desci? O pão comia, eu comendo minha água Encontrei mais uns parceiros, sorriu meu dinheiro e a hora passava Olha que onda da zorra, estava ali a cabeça em casa Querendo logo chegar pra pegar minha negona Pois é, se arrependimento matasse parceiro aqui, eu nem estava falando Hoje muda tudo, não, 5 horas da manhã não 5 horas da manhã não, mas pelo menos Meia noite, quem vai chegar em casa meia noite? Tá cedo! Meia noite, tá cedo? Tá cedo 2 horas da manhã Tá cedo 5 horas da manhã Foi a hora que eu estava voltando Não tinha beijado ninguém Encostado em alguém, pego ninguém Apesar que eu estava no ar Agora me ajudem, por favor Mas que onda Quando eu chego em casa Pensando em fazer amor Na cama, na sala Ela vem quebrando o pau Dizendo que eu estava com negria Tira essa camisa Tira essa camisa Tira essa camisa Só quem for favela Tira essa camisa Só quem é de Parip Só quem é favela Roda a camisa em cima Roda a camisa em cima Roda a camisa Isso, isso, isso Roda a camisa em cima Roda a camisa em cima Roda a camisa em cima Prepara a camisa em cima aí Roda ela em cima 1, 2 Tira o pé do chão E diz Bote o pagão Não tem nenhum Eu amo mesmo A casa vai sair Eu já voto Eu já voto Eu já voto Eu voto sim Sim, sim, sim Ô legona Ô legona Eu já disse a você Eu estava comendo minha água Esse legão aqui é só seu E o ciúme aqui tá com nada Você sabe eu não penso em ninguém Parceiro Muita criança aqui Se diz Marini Subiu Eu já voto Eu já voto Eu voto o pedo Eu chamo a legão Quebra a legona Quebra a legona Quebra a legona Eu quebro a tudo Eu quebro a legão Eu já voto Eu voto o pedo Eu já vou fazer Eu vou quebrar a legona Roda essa camisa em cima Roda a camisa em cima Um, dois Vira o pé do chão Subiu E ela amada Roda a estampa e derrama E ela amada E ela amada Levanta a cerveja Roda a estampa e derrama Levanta a cerveja Deixa o copo em cima Deixa o copo em cima Roda a estampa e derrama E ela amada E ela amada E ela amada Abraça seu amigo Oi Abraça o parceiro Abraça o irmão Abraça o parceiro Abraça o amigo Abraça o amigo, abraça o irmão, abraça o parceiro, abraça o amigo, isso Abraça lá no cima, lá em cima, abraça, abraça, abraça E sabe por quê? Porque ela é diferente Ela comanda essa maneira Porque ela é diferente A dona da zorra, meu irmão Me sente mais amiga, tá ralando no chão Bota no chão, bota no chão, bota no chão Porque ela é diferente Ela comanda essa parada Porque ela é diferente A dona da zorra, meu irmão Me sente mais amiga, tá ralando no chão Parimpe Muito, 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 muito obrigado Parimpe Que Deus abençoe cada um de vocês Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Que seja uma vida próspera Muito obrigado, minha favela Muito obrigado Parimpe É gol É gol do Brasil Hoje estamos com sorte, hein E a gente só para de comer água de madrugada Posso ir? Tá faltando alguma música? Qual? Deixa Deixa Rapaz é que é cheiro Rapaz é que é cheiro Rapaz é que é cheiro Eu falei Rapaz é que é cheiro Cheiro do cavaco.com Rapaz é que é cheiro Vamos de cima, Parimpe E chegou Vamos olhar Meu parceiro Diogo, um abraço, meu irmão Eu falei Rapaz é que é cheiro Rapaz é que é cheiro Rapaz é que é cheiro Deixa ela passar Diz aí Deixa Ela passar Maravilhosa Rapaz é que é cheiro Adeus, um pagodão Estudado Rapaz é que é cheiro Eu falei Rapaz é que é cheiro Rapaz é que é cheiro Rapaz é que é cheiro Parimpe Até a próxima, se Deus quiser, viu? Fiquem com Deus Obrigado Rapaz é que 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 é Obrigado.